Música A ex-mulher do ator Bergu Oktay, que foi condenada a dois anos de prisão por divulgar fotos íntimas do ex-marido na internet, não quer deixar o ex-marido em paz. Dessa vez, ela exigiu que ele devolvesse um relógio Rolex que os pais dela deram para o ator como presente de casamento. No entanto, Bergu declarou que ele jogou o relógio no lixo, juntamente com as memórias do seu casamento, que não deu certo. Gente do céu, esse caso é um barraco atrás do outro. Parece que Merv não sabe lidar com o que aconteceu e continua tentando atacar o ator na mídia com coisas pequenas para acabar com a imagem do ex. Mas tudo acaba virando uma situação constrangedora e completamente desnecessária. Enquanto isso, o ator seguiu com a sua vida e já está com uma outra pessoa, se preparando para um novo projeto. Enfim, pelo jeito as tentativas de Merv de acabar com a imagem de Bergu não estão dando certo. Principalmente na Turquia, que qualquer coisinha pode se tornar um escândalo. Mas nesse caso, a situação só vira piada na imprensa turca. Nesse Ratagull está com a saúde melhor. E foi capa da revista americana Olayuei. Na reportagem é comentado como a atriz contribuiu para o sucesso das séries turcas pelo mundo. Com séries marcantes como Karaseydá e Sifirin Kazan. Essa semana trago essa entrevista completa aqui no canal. Aguardem! Segundo fontes fofoqueiras da Magazine Day, Kenan Bursin se mudou para a casa de Rander Chai. Para não ficar longe da atriz, o casal supostamente passou a noite juntos. E fez um grande esforço para não serem vistos juntos quando viram a imprensa na frente da casa da atriz. Não é de hoje que há boatos sobre o relacionamento entre os atores, que são protagonistas da série sem Tchau Campaman. Porém temos duas situações que podem estar acontecendo aqui. A primeira é que eles são apenas amigos. E a química do casal na série cria essas especulações que surgem toda a temporada. Com os casais das séries que tem esse tipo de química em cena. Ou eles estão realmente juntos e vão assumir quando a série for encerrada. Como já aconteceu com outros casais que começaram a namorar durante as gravações de uma produção. É aquilo. Sabemos que pode ser verdade ou não. Apenas o tempo dirá. Você vai encontrar no comentário fixo desse vídeo a playlist musical da série Sem Tchau Campaman. É para você que ama essa produção e tem todas as músicas que tocam na série. A seleção foi postada pelo site Nação da Música. Enquanto eu estava procurando informações sobre essa fofoca, eu acabei achando esse site. Eu achei interessante compartilhar com vocês. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais!